Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje eu vou mostrar para você o novo layout e o design do app do Amazon Prime. Ele que foi atualizado por lotes para diversos dispositivos e a gente vai mostrar em uma Smart TV da LG ao N7310. Essa versão do aplicativo com o design e o layout renovados, ela já surgiu em Smart TVs com webOS 6.0 e neste caso, em uma TV com webOS 5.0, agora no fim do mês de agosto, início do mês de setembro, é que essa atualização surgiu. O mesmo aconteceu com Smart TVs da Samsung. Eu estou com uma Smart TV da Samsung aqui na minha casa, TV de 2016, uma MU6100, que também recebeu, juntamente com a N7310, essa nova versão do aplicativo. Coisa que aconteceu parecida com a LG, como eu falei anteriormente. Nas TVs da Samsung com o sistema Tizen mais recente, o app com um novo design já havia surgido anteriormente, no início do mês de agosto. Perfeito! Se você ainda não recebeu esse novo layout, esse novo design, na sua Smart TV, pode ser que a Amazon ainda lance um lote de atualização para o seu equipamento. Ou pode ser também que o seu equipamento não receba a nova versão do aplicativo, que não é muito provável. Então, é interessante você manter a sua loja de aplicativos atualizado e, logicamente, o aplicativo do Amazon Prime atualizado. O aplicativo em si ficou muito parecido em relação à navegação com a Netflix. Agora, a gente tem uma coluna à esquerda com a lupa de pesquisa, com a home e com uma área de loja. Depois eu vou mostrar cada uma dessas categorias e cada uma dessas guias dentro desse menu lateral. E lá em cima, a gente tem a parte de login e de acesso à nossa área. Quando a gente está logado no sistema da Amazon Prime, no aplicativo, aparece mais uma guia aqui, que é uma guia de watch party. Ou seja, que é uma guia onde você consegue estar assistindo conteúdo com outras pessoas que possuem contas do Amazon Prime. Então, você pode assistir uma série ou um filme juntamente com outras pessoas através dessa sala, desse watch party. Aqui na página inicial onde nós estamos, então, a gente tem os filmes lançamentos e as séries lançamentos e os destaques. E aí, a gente começa com as categorias de todos, filmes, séries e esportes dentro do catálogo. Aqui em todos, a gente tem a guia do Prime, dos originais da Amazon. E aí, a gente tem as capas parecidas com as capas da Netflix, que são capas que não são quadradas. Elas são capas que estão na vertical, que ficam em pé. E aqui a gente tem uma navegação bem fluida e bem rápida. Não há nenhum efeito de transição entre as navegações. Então, quando você clica no seu controle remoto, tanto para a esquerda quanto para a direita, é uma transição seca, não é fluido que nem na Netflix. Então, a gente continua aqui através das categorias. E elas estão categorizadas por melhores séries, filmes premiados e por aí vai. Aqui a gente já tem uma parte do futebol, que aparece um destaque de um jogo da Copa do Brasil. E continuam as categorias por aqui, por gêneros, por indicações, ou ainda por categorias criadas pela própria Amazon. Lembrando que essas categorias são personalizadas de acordo com a experiência do usuário. Se a gente clica no botão de retornar, nós não retornamos diretamente. Não é algo que é instantâneo. Então, demora um pouquinho e a gente volta lá para a guia onde nós estávamos para escolher. Entre todos, filmes, séries e esportes. Vamos dar uma passadinha por filmes para a gente ver que o sistema é parecido. As telas de load foram atualizadas, elas foram reformuladas e elas também foram melhoradas. Ou seja, a performance do aplicativo também parece estar melhor e mais fluida em relação ao seu uso. Então, aqui a gente tem as guias parecidas, como lá no Todos, que mostravam filmes, séries e esportes. Séries, a mesma coisa. A gente vai clicar, você está vendo a tela de load sendo mostrada. A gente tem a categoria de esportes também, que é um pouquinho diferente, logicamente, de filmes e séries. Aqui a gente tem tudo categorizado por esportes, principalmente em relação à Copa do Brasil, que a Amazon Prime detém também os direitos de transmissão. Então, são categorias parecidas. Lá na página de pesquisa, a gente tem uma reformulação no teclado. Ele parece igual às outras versões e a gente tem também categorizado por gêneros aqui no lado direito. Então, a gente tem exemplo de documentários, dramas, fantasia e também as coleções em destaque. O teclado fica aqui à esquerda, como vocês estão vendo agora no momento. A troca entre as teclas é rápida e o aperto delas também parece ser instantâneo. Há um pequeno delay no clique para aparecer a letra na tela, mas nada que atrapalhe a experiência. As teclas de backspace e espaço, elas são relacionadas às cores do controle remoto. No meu caso, eu tenho a cor um roxo puxado por um azul aqui e o amarelo também. Não focou para você, mas só para você entender que se refere ao layout do seu controle remoto. Voltando lá na guia da página inicial, a gente tem também abaixo da página inicial a loja que nós havíamos falado anteriormente. Aqui na loja, a gente tem o conteúdo que é pago dentro do app da Amazon Prime. Lembrando que a gente tem conteúdo que já está agregado ao pacote, que hoje custa R$15, R$14,90. E a gente tem filmes, séries e programas que são pagos à parte, como se fosse uma locadora virtual. E aqui a gente tem o Todos, Alugar e também os canais. Se a gente clica aqui em canais, a gente tem acesso à guia de canais. Do Look, que é um serviço que está integrado ao Amazon Prime, que é pago também pela parte, a gente tem assinaturas também aqui dentro, como o Premiere, o Discovery Plus, o Stars Replay, o Paramount Plus, MGM, Look e outros conteúdos que são pagos à parte. Essa parte de loja funciona como uma locadora virtual. E depois nós temos a parte de Watch Part, que eu mostrei anteriormente, que eu falei anteriormente, que é quando você se loga no aplicativo, você pode assistir juntamente com um amigo ou com um familiar. O design parecido com o da Netflix, um design reformulado, mas também que teve ganho e melhorias em relação à estabilidade e também à fluidez na hora de você poder mexer e encontrar o seu conteúdo. Ainda não se compara com a Netflix, que tem, na minha opinião, o melhor sistema para você poder achar o seu filme, série ou programa favorito. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada aqui do Aprendemos Juntos. Até a próxima, um grande abraço, valeu!